Sai da frente, seu mulambo! Ah, vou falar nisso! Eu vou ali dentro, vou fumar mais um zinho. Vou lá! Tesouro! Fala aí, vaca! Eu tava aqui com o professor Girafales, naquela coisa bonita, e de repente você não tem noção do que me aconteceu. Ah, não! Você não vai me dizer que ele broxou de novo, mãe! Não, seu babaca. É que eu tive uma ideia de participar do tráfico com vocês, vender essas coisas. Ah, e eu também cansei desses negócios aí, de ficar sendo mulher normalzinha. Eu agora quero dar, quero dar muito, quero ser uma dessas cocotas aí, que doem, troca de poça. Sabe como essas coisas, né, professor? Sei! Eu também sou uma cocota, né? Eu tenho um dado direto aí pro traficante, e também ele me deu uma calcinha muito legal, vermelha, vermelha. Ah, então, uma vez eu comprei um fone e ele era bacana. Ser mentinhas, eu estou com vidro de lança-perfume para vocês comprarem. Tá bom, sua véia, mas só se você vender por 10. Ô, seu esquisito, tudo bem, eu posso fazer por 10 mesmo. Ó, toma aqui essa porra, seu viadinho. Ó, essa porra não é lança não, isso é cloroforme. Toma cuidado, que essa porra destrói a cabeça, hein, viado? Pá, com essa porra eu vou dar pra todo mundo aqui. O quê? Não fala isso na frente dessa velha, senão ela vai querer comer a gente. Vou achar meu peru de borracha. Eu dei o peru pro seu madruga. Devolve! Ah, socorro! Devolve meu peru de borracha! Eu quero ele fora! Eu dei meu peru de borracha! Vem pegar seu peru, véio.